Então é isso, dividiu por três, o céu aqui é o grande lance aqui da paisagem. Agora, a gente pode inverter, tá? As paisagens, se vocês observarem, as paisagens dos grandes artistas, né? Bons trabalhos com essa temática, paisagem, os bons trabalhos são sempre assim. Ou a linha principal abaixo do centro ou acima do centro. Então, ou o céu ganha um destaque grande, ocupa muito mais espaço, ou ele ocupa muito menos espaço, ou ele ocupa muito mais ou muito menos, tá? Nunca no centro. Então nós temos aqui, ó, um, dois, três. Agora, nós vamos encontrar essa nuvem aqui, ó, essa nuvem mais escura, essa massa escura. Olha só. Então a gente faz isso, riscar de forma muito leve, tá? Ó, agora sobe aqui, ó. Agora, volta pra cá, pronto. Nós temos aqui a marcação inicial dessa massa mais escura, que eu vou começar a sombrear. Segura bem atrás, tá? O lápis bem deitado. Então, uma grande área de grafite vai estar em contato com o papel ao mesmo tempo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri